Salve rapaziada, salve família Royal Pesca, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar um pouco sobre este produto, o Softner, é um modelo FR fornecido pela empresa Redilize, que é parceira do canal Royal Pesca. Bom, a diferença na utilização, como o nome já a gente consegue assimilar um pouco, o Softner, deixa a isca mais macia, mais maleável. Então o que acontece? Já deixei uma mistura pronta aqui, do meu Plastisol. Plastisol também fornecido pela empresa Redilize, SQ5220, que eu tenho utilizado nas minhas iscas. O corante, é este corante aqui, o que acontece? Se você quer ver como é que eu transformei o corante em pó para corante líquido, basta dar uma olhada aí no vídeo que vai aparecer na tela o link, então você vai ver como é que eu transformei este corante para manter a padronização de cores das minhas iscas. Bom, o processo de fabricação é exatamente o mesmo, com o corante, desculpa, utilizando o Plastisol. Então a gente vai aquecer, a quantidade que a gente aquece é a mesma, não muda nada. Então, Plastisol novo, começo aqui com 30 segundos no meu micro-ondas. e o que acontece? O software deixa a isca mais macia. Vou colocar aqui nossa máscara de proteção. Lembrando que a utilização de equipamento de proteção é sempre muito importante. Bom, eu tirei o software daqui de dentro, pode estar vazio, o que eu faço? Eu coloco ele em pequenos frascos, para quê? Para mim conseguir dosar melhor. Vocês viram que eu ainda não coloquei o software, coloco ele só depois. Então, como de costume, dá uma misturada. Micro-ondas mais 30 segundos. Então, é bem visível a diferença. E eu vou tentar mostrar para vocês a comparação de isca, quando é utilizado o software e uma isca sem software. O que acontece? A isca com software, ela vai ter um movimento lá na água mais realista. Por quê? A isca fica bem mais macia. Então, quando você dá um toquezinho lá de vara, de ponta de vara, para movimentar essa isca, ela vai ter um movimento mais realístico. E aí, os peixes piram. Misturando aqui. As partes de sol, olha, como é que ele está. Mais 30, deixar o software aqui já, transferir ele para a conta-gotas. Então, para eu costumo colocar, por exemplo, uma isca de, vamos supor, eu preparo 30, 20 gramas de plastisol, eu vou dar umas 4, 5 gotinhas, já vai fazer a diferença. Não pode exagerar muito, porque primeiro que não tem necessidade. depois que eu tenho a impressão que o plastisol, ele começa a ferver muito. Ele começa a ferver muito quando você pinga muito o software. Vou colocar lá minhas 5 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar mais uma misturadinha aqui. Só para dar o ponto, vou voltar para o micro-ondas. Mais uns 8 segundinhos. Vamos fazer uma minhoca. E aí, a gente vai comparar a diferença de uma isca que utiliza o software e uma isca que não vai o software. A gente vai conseguir mostrar bem isso daí. Tá, vamos lá. Bem fácil, bem rápido. Beleza? Bom, pessoal, já injetei aqui. Vamos ver. E aí a gente vai poder fazer a comparação. Vou preparar ali algum esqueminha para a gente poder ver qual é que é uma isca que está usando o software e uma que não está usando. Vou ajeitar ela aqui. E aí o que acontece? Vou cortar a isca. E aí a gente volta para mostrar a diferença. Beleza? Já estamos de volta aí. Pessoal, estou de volta. É até engraçado. Eu prendi ela aqui nessa madeira aqui. Então assim, vocês podem ver que as duas estão... São as mesmas iscas. Tentei para a gente tentar ilustrar aqui para vocês. Então eu vou prender ela aqui na mesa e vou dar uma esticada para ver qual é que é. Vamos começar aqui. Vou tentar fazer a mesma força. Já veio uns 3 centímetros a mais. Agora vamos pegar aqui as duas minhocas aqui pelo rabo e puxar. Olha só. A outra não chegou no final da madeira. E essa aqui está uns 7 centímetros mais esticada. Então assim, é bem visível a diferença de que é uma isca que você usa software e a outra que você não usa. Só lembrando, como vocês puderam ver aí no vídeo, a que eu utilizei software foi essa azul. E essa roxa aqui é a que eu não utilizei. Então é bem nítida a diferença. E o que acontece? Durante a pescaria, a isca com software vai ficar mais maleável. Vai ter uma apresentação melhor para o peixe. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas aí do pessoal que me escreveu. E eu pude esclarecer isso daí para vocês e ajudar quem está começando a fabricar as próprias iscas. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. E até mais. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!